É extremamente complexo você prever tempo. O leigo não entende muito isso, mas o problema físico de prever exatamente o tempo seria prever o que acontece em cada molécula da atmosfera. Na semana que antecedeu o meu casamento, começou a chover muito no Distrito Federal todo. Você prepara a mala toda para o calor e chega lá e acaba que nem usei. Se as condições climáticas, como a falta de chuva ou o excesso dela atrapalharem a colheita dos alimentos, automaticamente a produtividade cai e os preços aumentam. O Estado tem que desenvolver formas de auxiliar o produtor rural em eventuais problemas, catástrofes, estiagens. Produtor é isso. É correr risco, rezar na mão do pai lá. E parece que o tempo fechou. Será que chove? Com certeza você já ouviu alguém fazer essa pergunta. E se tem a resposta, fica tudo mais fácil. A gente consegue se organizar melhor, pegando guarda-chuvas ou avaliando a condição da estrada se for viajar, por exemplo. A verdade é que a relação do homem com a previsão do tempo é antiga. Já são milhares de anos de estudos. A própria palavra meteorologia vem do grego. E Aristóteles cunhou essa palavra há mais de dois mil anos. Então, atividade de tempo, de clima, inverno, verão, primavera, etc., implica diretamente na atividade humana. Você está num ambiente tipo Alasca, por exemplo, com temperaturas muito baixas. Ou você está na Antártida. Então, as suas atividades são muito moduladas por esse frio. Ou você está numa floresta amazônica, tá certo? Ou você está no meio do oceano tropical, ou lá na Austrália, etc. Então, dependendo de onde é a sua atividade, nesse globo terrestre, você tem que levar em conta e muito o tempo e o clima que você está vivendo. Uma dúvida comum que muita gente tem até hoje é a diferença entre tempo e clima. Você sabe dizer? Não sei o que seria, assim, especificamente. Rapaz, é complicado. Não sei. Assim, tempo e clima, não. Clima é tipo temperatura. Tempo, tempo, horário. Alguns até se arriscam na resposta. A diferença é fácil. Tempo quer dizer uma situação de momento. Por exemplo, hoje de manhã choveu, mas à tarde o tempo abriu e fez o sol daqueles. Já o clima está relacionado a um conjunto de condições atmosféricas que ocorrem com mais frequência em uma determinada região. No nordeste do país, na Caatinga, o clima é quente e seco. E aí, quando chove, o tempo muda, mas o clima continua o mesmo. No Brasil, um dos principais institutos que elaboram e divulgam a previsão do tempo é o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Por isso, o meio ambiente por inteiro foi acompanhar de perto como é feito esse trabalho. Quem consulta a previsão do tempo nem imagina o trabalho que está por trás dos mapas. Tudo começa com o diagnóstico meteorológico. Essas antenas que você está vendo são chamadas de estações de recepção de dados de satélite. Isso quer dizer que, a partir daqui, é possível acompanhar os principais sistemas meteorológicos que atuam no país. Como é que funciona? Tudo o que é captado é gerado um produto final, que, na verdade, é uma imagem de satélite tratada. É nesta sala gigante que bate o coração do Instituto. É onde estão os supercomputadores. Aqui são armazenados todos os dados que chegam por satélite, por exemplo, mas também por outros meios. Acontece através de satélite, acontece através de radares meteorológicos. As leituras também acontecem através de navios, de boias oceânicas, de balões que são lançados para fazer medições em altitude. Então, as formas de coleta de dados meteorológicos são as mais diversas possíveis. O acesso é restrito. Só o José Maurício entra na sala. Ele chegou ao Instituto em 1997 e participou da criação do centro onde estão os supercomputadores. Um investimento de 11 milhões de reais. Eles são responsáveis por executar essa aplicação de modelo numérico cerca de quatro vezes por dia e com diferentes resoluções. Por exemplo, durante a Olimpíada no Rio de Janeiro, nós vamos estar executando especificamente uma instância dessa aplicação com uma resolução bastante apurada de um quilômetro por um quilômetro para oferecer como ferramenta para as diversas delegações e para o COE os resultados meteorológicos que podem influenciar diretamente em resultados de competições. Os supercomputadores coletam dados de toda a América do Sul. São 55 trilhões de cálculos matemáticos por segundo. As máquinas simulam a partir de modelos numéricos o que vai acontecer na atmosfera nos próximos dias. Essa sala de supercomputadores é responsável pela parte que seria o motor que faz com que os modelos numéricos sejam calculados, sejam processados e ofereçam como ferramentas, sejam oferecidos como ferramenta não só para os meteorologistas locais, mas para toda a comunidade através do site do IMET possibilitando que as previsões do tempo sejam elaboradas pelos meteorologistas daqui e de outras N instituições. Padrões de circulação do vento vão mudando. Eis que chega a hora em que o meteorologista entra em ação. A previsão do tempo chega em forma de gráficos que foram calculados pelos supercomputadores. E o próximo passo é a interpretação do material feita pelo meteorologista. O profissional analisa vários aspectos da geografia, clima e vegetação de cada região. O tom mais avermelhado representa que a nuvem tem um maior poder de chuva e mais cristais de gelo. Então, quanto mais vermelho, maior a extensão vertical dessa nuvem, mais cristais de gelo ela tem no seu topo e um maior poder de chuva essa nuvem pode causar. Na verdade, a previsão do tempo é dividida em dois estágios. O estágio de diagnóstico, que a gente faz uma analogia ao médico, uma consulta médica. Você vai ao médico e o médico vai fazer perguntas do seu estado. No caso da meteorologia, o profissional da meteorologia, ele vai analisar as condições atmosféricas para ver se, diante desse cenário inicial, uma das ferramentas que a gente usa, o modelo numérico de previsão do tempo, ele está bem ajustado. A partir desse diagnóstico, a gente poder fazer uma previsão, que seria um prognóstico. Ou seja, estender essa minha condição atual no horizonte de até cinco dias. É extremamente complexo você prever tempo. O leigo não entende muito isso, mas o problema físico de prever exatamente o tempo seria que prever o que acontece em cada molécula da atmosfera. Você não consegue fazer isso. Se você olhar 10 anos atrás, 20, 30, 40, etc., você vê numa curva que o índice de acerto das previsões cresceu bastante, mas ainda não é exato. Nunca vai ser exato. Ele ainda é uma previsão sempre probabilística. Pode dizer, eu tenho 90% de probabilidade que vai acontecer uma chuva de 50 milímetros, ou 10%. Então, essa probabilidade vai te dar, como usuário, se eu vou pegar um guarda-chuva, se eu vou sair de carro, se eu não vou viajar, etc. Então, ela está melhorando ao longo do tempo, mas nunca vai ser exata. O tempo não para e, a todo momento, a gente tem que estar acompanhando o desenvolvimento e deslocamento dos sistemas meteorológicos, porque a atmosfera é muito dinâmica. E veja no próximo bloco, como se prevenir de eventuais mudanças climáticas. Como os produtores rurais conseguem cuidar da lavoura dependendo do sol e da chuva. Usamos esses dados para tentar fazer a sapra seguinte. Então, é uma ferramenta muito importante. É isso que vamos mostrar para você daqui a pouco. Não sai daí! Em alguns países, tipo a Indonésia, para aquela área lá, o tempo e o clima é a mesma coisa, porque não tem essa diferença. Inverno e verão, para eles, é a mesma coisa, não muda muito. Mas, se você está em latitudes médias ou altas, aí você tem uma diferença muito grande entre o inverno e o verão, está certo? Então, depende de onde você está no planeta Terra. E aí, o clima e o tempo variam muito. Se tem um profissional que depende 100% das condições climáticas, é o produtor rural. Para a safra ser boa, o tempo e o clima precisam colaborar com a terra. Só que, na prática mesmo, isso não é sempre o que acontece. E aí, vem os prejuízos na lavoura e no bolso do consumidor. Sabe quando o preço do tomate ou do feijão, por exemplo, chega a quase dobrar? Todo mundo assusta, né? O que acontece é a lei da oferta e da procura. Se as condições climáticas, como a falta de chuva ou o excesso dela atrapalharem a colheita dos alimentos, automaticamente a produtividade cai e os preços aumentam. Quem trabalha no campo precisa correr contra o tempo. A demanda por alimentos não para e a produção precisa acompanhar. Segundo o IBGE, a estimativa de produção agrícola do ano passado no país foi de mais de 200 milhões de toneladas. É debaixo de sol ou chuva que os trabalhadores do campo passam horas e horas por dia, dando duro para a produtividade ser boa. O problema é que ninguém consegue prever o tempo sozinho. E por isso, alguns produtores utilizam mecanismos para tentar evitar os prejuízos na lavoura. Estamos na fazenda União, no núcleo rural Tabatinga, em Planaltina, no Distrito Federal. A propriedade fica a cerca de 40 quilômetros da área central de Brasília. Quem dá os comandos por aqui é o produtor rural e diretor da fazenda, Wilson Thomas. Ele faz parte da segunda geração de gaúchos que explora tudo o que a terra pode dar. Aos 56 anos, o agricultor está à frente de três empresas do grupo, o que representa oito fazendas distribuídas em 5 mil hectares. Os alimentos, como feijão, soja, milho e girassol, são industrializados e exportados para as regiões norte e nordeste do país. A produção em larga escala e a preocupação com as condições climáticas fez com que o produtor rural adotasse uma mini estação meteorológica. Esse aparelho traz dados que podem ser importantes para o rendimento do plantio. Por aqui, ele sabe quantos milímetros choviu na região e as condições do vento, por exemplo. Na era da tecnologia, Wilson recebe todas as informações por meio de um aplicativo de celular. De hora em hora, os dados são atualizados. Fica gravado no aparelho o que aconteceu. E daí você usa esses dados numa próxima lavoura, que poderá nos ajudar a fazer mais lavoura nesse período ou não. Aí você se pergunta, tá, mas e como essas informações podem ajudar o produtor? Na verdade, todos os dados coletados por meio da mini estação meteorológica servem como referência para o próximo ano. Mas tem o risco de não ajudar em absolutamente nada. Por exemplo, se as condições climáticas da época forem diferentes ao ano anterior. Usamos esses dados para tentar fazer a sapra seguinte. Então, é uma ferramenta muito importante. E em outras fazendas nossas, a gente usa aquele pluviômetro ali ao lado. Só que esse é manual. Isso o funcionário vai ter que escrever, todo dia de manhã ele vai lá, olha se houve chuva, olha se houve a precipitação e anota. E também é um dado muito importante na outra região. Pergunta ao produtor sobre as experiências com safras anteriores. São muitas. Ele lembra que acabou de ter um prejuízo no plantio do feijão. O motivo é simples. O solo seco atrapalha a produtividade. A estimativa é de diminuir cerca de 30% da safra. Se a chuva está pouca para a colheita do feijão ser boa, nos meses de março e abril do ano passado, a produção da soja foi prejudicada pelo motivo inverso. É que choveu muito, mas muito mesmo, e quebrou em 30% a produtividade. Dois exemplos clássicos. Chuva de mais ou de menos, é sinal de que a colheita não vai ser boa. Nós não temos com 40 milímetros de chuva ainda. Nós estamos exatamente na metade para o sul. É muita chuva, para o norte é pouca chuva. E nós estamos bem no meio. Então nós temos feijão, temos soja, tudo feijão na vagem, feijão na flor. Isso aí já está tendo, assim, tranquilamente, sem medo de errar 30% de quebra. Uma vida dedicada ao campo. 36 anos com a mesma rotina. A experiência trouxe um ensinamento. Previsão é uma coisa. E o fato, e realmente acontecer, é outra. Então é uma incógnita. Tem fazendas que chove mais, tem fazendas que chove menos, tem fazenda que não tem quebra, tem fazenda que quebra tudo. Produtor é isso. É correr risco, rezar na mão do pai lá. E veja no próximo bloco. Você já imaginou que um dia de sol é um aliado para uma noiva? Verdade. Você vai conhecer a história de uma jovem que pensou em tudo para o grande dia. Mas sabe o que aconteceu? Na semana que antecedeu o meu casamento, começou a chover muito no Distrito Federal todo, né? É o que a gente vai contar daqui a pouquinho. Voltamos já. O amor não é rude nem egoísta. Não se ofende. Não se ressente do mal. O sonho de muitas mulheres. Casar e com uma festa com tudo que tem direito. Casais que nasceram um para o outro. E muitas histórias cinematográficas com finais felizes. E não é somente nos cinemas. O casamento dos sonhos faz parte do imaginário de muitas mulheres. A escolha do vestido, do buffet, da música. Detalhes que no final fazem parte da perfeição da noiva. Principalmente quando o assunto é cerimônia ao ar livre. É aí que entra um detalhe de extrema importância. Como vai ser o clima no dia. E se cair uma tempestade na hora de dizer o sim. É aqui que entra a Vanessa nesta história. Assim que aceitou o pedido de casamento, começou a pensar no grande dia. Decidiu que a cerimônia seria em um jardim. Procurou lugares que pudessem reproduzir com perfeição e detalhe por detalhe o sonho de noiva. Quando a gente foi fechar o contrato, a organizadora alertou que poderia estar chovendo no período. Afinal de contas era o fim de março. Mas ela nos apoiou no nosso sonho. E disse que a gente poderia conversar mais sobre casar no jardim ou não, próximo ao casamento. Eu queria muito o jardim. E não estava chovendo em Brasília. Foi um período de estiagem. Só que na semana que antecedeu o meu casamento, começou a chover muito no Distrito Federal todo. Mas no mês do casamento, a cerimonialista veio com a notícia que não agradou nada. Vanessa conta que a sugestão seria realizar o casamento no salão de festas. Ela bateu o pé. Afinal, o sonho era casar no jardim que tanto pesquisou. Chegou então o grande dia. Mas algumas complicações. Mesmo sem uma gota d'água, os músicos não aceitaram tocar ao ar livre. Ficaram com medo de perder os equipamentos em caso de chuva. O plano, então, não saiu como planejado. De tudo, o que eu mais gostaria é que o meu casamento tivesse sido no jardim. E por mais que eu não tenha me casado no jardim, os meus convidados, eles não chegaram com chuva. E por falar em mudança de planos, vamos agora falar com a Adelaide. Ela é policial civil e adora viajar. Sempre que sobra um tempinho, planeja alguns dias fora de Brasília. Se programa com antecedência. Pesquisa os passeios turísticos, o clima, arruma a mala de acordo com a temperatura da região e da época do ano. O problema é que nas últimas três vezes não deu muito certo. Quando foi à praia... Então, você prepara a mala toda para o calor, né? E chega lá, acaba que nem usei. Coisa que eu não fazia no Rio de Janeiro de usar calça jeans. Fiquei só usando calça jeans saindo, né? E não tinha sol, não tive nem um dia de praia. Então, as roupas que eu levei para essa viagem já foi o inverso. E quando foi agramado? Nossa, a situação foi ainda pior. Na mala, apenas roupas de frio. Foram meses de pesquisa. Nada poderia dar errado. Chegando lá, o sol era de rachar. Tivemos que comprar roupa. Meu marido e minha filha, que já gostam de levar, né? E não são tão friorentes como eu. Tinha roupa, eu não. Tive que comprar roupa, né? Para poder usar lá. E fiquei repetindo roupa. Saindo as ações com a mesma roupa, porque eu não ia ficar comprando um monte de roupa, sendo que eu tenho, né? E lá, mas para usar lá, eu tive que comprar. O Estado não arca com os prejuízos das mudanças climáticas. O motivo é a difícil previsão do tempo, que muda constantemente. Mas, mesmo assim, é possível diminuir esta conta. Um exemplo é no setor da agricultura, que movimenta hoje 22% do PIB brasileiro. É uma atividade de alto risco. É alto risco e é um setor primário da economia brasileira. Então, o Estado, ele tem que desenvolver formas de auxiliar o produtor rural em eventuais problemas, catástrofes, estiagens, qualquer coisa do gênero. Até porque, senão, ele vai desestimular o produtor rural a ficar naquela atividade. Aí nós teremos um problema, um problema claro na economia brasileira. O Estado, ele desenvolve políticas públicas para auxiliar o produtor rural. Entre eles, é a Lei 8.171. O artigo 4º, ela prevê que uma das políticas públicas é estabelecer o seguro rural. O seguro rural, ele entra exatamente na questão da estiagem. Este advogado ainda explica que o governo ajuda com a parte da anuidade do seguro agrícola. A ideia é cobrir os possíveis prejuízos decorrente dos fenômenos naturais, como uma estiagem maior que o previsto, por exemplo. Este advogado ainda reforça. Não é um pagamento total, apenas uma subvenção ao seguro rural. Deve ser entendido não como o governo pagar indenizações, pura e simplesmente, como, simplesmente, às vezes as pessoas imaginam. É a manutenção de todo um sistema de seguros, que envolve a iniciativa privada e o poder público, que auxilia o produtor rural nesses casos de dificuldade. Então, por exemplo, o Estado, ele não serve como seguradora. É contratado uma seguradora. Essa seguradora, por sua vez, tem os contratos de resseguro com as resseguradoras, para dar mais solidez ao sistema. E o governo entra, através da Lei 10.823, como um subsídio ao pagamento do prêmio que o produtor rural deve à seguradora. Ou seja, é um contrato privado de seguro, igual aquele que a gente tem para casa, que a gente tem para carro. E aquela anuidade que nós pagamos no nosso contrato dia a dia, de carro, por exemplo, aquela anuidade se chama prêmio. Então, para incentivar o produtor rural, para não inviabilizar a atividade dele, o Estado, ele ajuda no subsídio do pagamento desse prêmio para a seguradora. O meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da TV. www.tvjustiça.jus.br Mande uma sugestão para a gente. O e-mail é meioambienteporinteiro.stf.jus.br Na semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Mande uma sugestão para a gente. Mande uma sugestão para a gente.